Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália do canal Anatomia e Etc. Eu sou fisioterapeuta e professora de Anatomia e Fisiologia. E a convite em parceria com o professor Kennedy, a gente está começando esse ano aqui no Bioexplica uma sequência de aulas voltada principalmente para o pessoal do ensino superior. E se você tem interesse por assistir mais aulas de Anatomia e Fisiologia voltadas para o ensino superior, para o ensino técnico em saúde ou aprofundar os seus conhecimentos do ensino médio, se inscreve lá no meu canal Anatomia e Etc. com Natália Reineck. E nessa primeira sequência de videoaulas, nós vamos falar a respeito do sistema cardiovascular. E na aula de hoje, nós vamos começar com os conceitos básicos do sistema cardiovascular, com as suas funções e já vamos conhecer quais são as estruturas que compõem esse sistema. O sistema cardiovascular é o sistema que envolve o coração, cardio, e os vasos sanguíneos, vascular. E por isso ele é chamado de sistema cardiovascular. E essas estruturas desse sistema trabalham com um único objetivo, fazer o sangue circular por nosso organismo, sendo o sangue também um componente importantíssimo para o sistema cardiovascular. Portanto, as funções do sistema cardiovascular vão ser praticamente as funções do sangue no nosso organismo. E são três as principais funções do sangue. O transporte, a regulação e a proteção. Vamos começar falando um pouquinho mais a respeito da função de transporte do sistema cardiovascular. Todo mundo sabe que a gente precisa respirar para conseguir viver. E você já deve ter ouvido falar que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Mas para onde vai esse oxigênio que entra pelos nossos pulmões? E da onde vem esse gás carbônico que a gente elimina do nosso corpo? O oxigênio que nós respiramos precisa passar pelos nossos pulmões e chegar em todas as células do nosso corpo. Porque sem ele, essas células não conseguem produzir energia. E a gente sabe que sem energia, ninguém vive. E como vocês acham que esse oxigênio consegue ir dos pulmões para todas as células do organismo? Através do sangue. E da mesma forma que as células consomem oxigênio para conseguir produzir energia, elas também acabam produzindo um resíduo metabólico. Substâncias essas que precisam ser eliminadas do nosso corpo na mesma proporção em que elas são produzidas. Um bom exemplo de substância que é produzida pelas células como resíduo metabólico é o gás carbônico. E o gás carbônico para ser eliminado do nosso organismo precisa sair das células e ir para os pulmões para ser exalado para o ambiente. E esse gás carbônico vai chegar das células aos pulmões através do sangue. Outros resíduos também vão ser transportados pelo sangue até os nossos rins para serem eliminados do organismo através da urina. Mas só o oxigênio não basta para que as nossas células consigam produzir energia. Nós precisamos também dos nutrientes que vão vir através da nossa alimentação. E é também através do sangue que esses nutrientes vão ser transportados do nosso trato gastrointestinal até essas células para que elas consigam gerar energia. E por último, o nosso sangue também transporta substâncias fundamentais para a regulação de todas as funções corpóreas, os hormônios. Os hormônios são substâncias produzidas pelas nossas glândulas endócrinas e transportadas pela corrente sanguínea até os órgãos ou as células que serão alvo da sua ação. Então nós já conhecemos quais são as funções de transporte do sangue. E a segunda principal função do sangue, consequentemente do sistema cardiovascular para o nosso corpo, é uma função reguladora, a regulação da temperatura corporal. O sistema cardiovascular ajuda a regular a nossa temperatura corporal junto com alguns outros mecanismos do corpo. E ele faz isso regulando a quantidade de sangue que vai para a superfície ou para os vasos mais superficiais da pele. Então esse sistema é capaz de desviar o sangue dos vasos cutâneos mais profundos para os vasos mais superficiais ou vice-versa, dependendo da condição do ambiente ou da condição interna do organismo. Por exemplo, quando a temperatura ambiente está muito quente, o desvio do sangue dos vasos cutâneos mais profundos para os vasos mais superficiais ajuda a resfriar o nosso organismo. Porque o sangue leva o calor para a superfície corporal, ajudando o nosso corpo a dissipar esse calor para o meio ambiente. Por outro lado, quando a temperatura ambiente é baixa, esse sangue é desviado para os vasos mais profundos, conservando a temperatura do nosso corpo e não deixando a gente perder tanto calor para o ambiente frio. E esse mecanismo de regulação acontece não só com as mudanças de temperatura ambiente, mas também com as mudanças de temperatura interna do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente faz exercício físico, onde a produção de energia pelos nossos músculos é alta, esses músculos acabam produzindo também calor. E, consequentemente, a nossa temperatura corporal tende a subir. E é por isso que, durante a atividade física, a gente fica com a pele mais vermelha, porque o sangue está sendo desviado para a superfície corporal, para que nós possamos perder esse calor para o ambiente e o nosso organismo não superaqueça. E a terceira e última função do sistema cardiovascular é a proteção. E dentro dessa função, a gente tem dois mecanismos principais do sistema conferindo proteção ao nosso corpo. Primeiro, o sistema cardiovascular, ele nos protege contra a perda excessiva de um dos seus próprios componentes, que é o sangue. No caso de lesões, a perda excessiva de sangue é evitada através do processo de coagulação, que é o processo de transformação do sangue líquido em um coágulo sólido, interrompendo os sangramentos. E nós temos também, em segundo lugar, a nossa proteção imunológica, onde os glóbulos brancos do nosso sangue nos protegem contra micro-organismos ou agentes patógenos, que são aqueles agentes causadores de doenças. Já sabemos, então, quais são as principais funções do sistema cardiovascular. O transporte de substâncias, a regulação da temperatura corporal e a proteção. E vamos ver agora quais são os órgãos e estruturas que fazem parte desse sistema. São três os principais componentes do sistema cardiovascular. O coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração é um órgão muscular, oco, e que possui a função de bomba ao propulsionar o sangue para os vasos sanguíneos. Eu falei que ele é um órgão muscular e, como todo músculo do corpo contrai, no coração não seria diferente. Quando o coração relaxa, o que nós chamamos de diástole cardíaca, o coração se enche de sangue. E quando ele contrai, o que nós chamamos de sístole cardíaca, ele ejeta o sangue em direção aos vasos sanguíneos, mantendo esse sangue sempre em movimento. Os vasos sanguíneos, junto com o coração, formam um sistema fechado. De forma que o sangue fica restrito dentro desse sistema, desde que o sistema esteja íntegro. Se a gente tem o rompimento de algum vaso sanguíneo, o sangue sai dos vasos, o que caracteriza uma hemorragia. Mas o sistema cardiovascular íntegro é um sistema fechado, onde os vasos sanguíneos são a tubulação através dos quais o sangue vai alcançar todas as estruturas corporais. De forma geral, a gente tem dois tipos principais de vasos sanguíneos no nosso corpo. As artérias e as veias. Os vasos sanguíneos que saem do coração, ou seja, que levam o sangue no sentido do coração para o corpo, para a periferia do corpo, são chamados artérias. E os vasos sanguíneos que chegam no coração, ou seja, que trazem o sangue do corpo, da periferia, de volta para o coração, são as veias. Nós temos também os capilares, que são vasos sanguíneos que efetivamente chegam às células do nosso corpo, mas a gente vai detalhar isso nas aulas mais pra frente. E o terceiro, principal componente do sistema cardiovascular é o próprio sangue, através do qual todas aquelas funções de transporte, regulação e proteção se tornam possíveis. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito de todos esses componentes. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!